Opa, essa notícia aqui me chamou a atenção. Vamos ver. O tempo dele de abaixar a inflação, ele precisa de equilíbrio fiscal. E ele resolveu dissolver a agência que é a agência que traz dinheiro para dentro, que bota dinheiro para dentro do governo argentino. Por que ele está fazendo isso? Vamos entender o caso aqui. Aqui no Brasil poderíamos fazer a mesma coisa? Seria um sonho, cara. Eu voto. Eu voto em qualquer candidato que fale que vai dissolver a Receita Federal. Mas eu acho que nesse caso aqui é até pelo motivo contrário que ele quer fazer isso. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Yasmin Ancap, Lula Companheiro Pinguço no Bico do Corvo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Milley dissolve a AFIP. Fez um decreto dissolvendo a Receita Federal Argentina. Não existe mais. Deixou de ser um órgão do governo argentino. Ele criou uma outra agência, a Agência de Arrecadação e Controla do Aneiro, Arca, que ele vai trazer muitos funcionários da AFIP, vai trazer muitos processos da AFIP, mas não vai trazer todos. Então, por exemplo, ele falou que vai rescindir 45% do pessoal de alto nível dentro da AFIP. Então, os chefes, diretores e líderes lá da AFIP vão ser todos demitidos. E os funcionários de nível mais baixo, cerca de 31 deles serão demitidos também. No final, isso resultará uma redução em termos de funcionários dessa agência de 34%. Mas é lógico, você demitir 45% dos chefes, dos diretores, significa demitir o pessoal que controla a AFIP hoje. E, com isso, essa é a resposta do Milley. A ideia dele é justamente evitar gasto público, ou seja, ele vê a AFIP como uma empresa cheia de encastelados ali dentro, e isso não é incomum aqui no Brasil também. Se você pegar as receitas federais que tem aí, as receitas estaduais e coisa e tal, costuma ser um encastelamento enorme, exatamente por quê? Porque é um cargo que é visto como um cargo que os governantes não gostam de mexer. justamente porque tem um risco, né? Se você parar de arrecadar dinheiro, imagina a merda que acontece, né? Ou seja, todo o esforço do Milley de contenção fiscal, de não imprimir dinheiro, pode ser jogado por água abaixo, se, por exemplo, vamos supor, o pessoal que resolver sacanear ele. A menos que seja exatamente esse o problema. Ou seja, esse pessoal que está lá, como uma boa parte do funcionalismo público da Argentina, gosta dos Kirchner, gosta do funcionalismo público do mundo inteiro, gosta do socialismo, por que será? ...da esquerda, é lógico que gosta, porque a esquerda, o Estado cresce de tamanho, né? Então os funcionários públicos que estão dentro do Estado tendem a crescer de importância. Então é natural que o funcionário público tenda a ir mais para a esquerda. Não são todos, evidentemente, tem muito funcionário público que vê a coisa corretamente, até enxerga. Na verdade, isso é suicídio, porque... Ah, exatamente, a minha opinião é que a pessoa tem que ser meio burrinha, né? Porque ela com certeza valeria dez vezes mais no mercado privado, mas ela acha que, nossa, o seu troninho de merda, ela tem alguma coisa no seu funcionário público. Meu Deus, né? E se você começa a aumentar o tamanho do Estado numa sociedade que não tem suporte para isso, na verdade, você está comendo... E tem os parasitas também, que sabem que se não fosse uma mamatazinha, óbvio que eles jamais seriam valorizados no mercado capitalista. Você está comprometendo suicídio, você está melhorando a sua posição no imediato, no curto prazo, mas está comprometendo a estrutura no longo prazo, né? Então é melhor você se contentar com um pouco menos de poder agora, mas ter algum poder, do que apostar num aumento do tamanho do Estado, que pode acabar levando a um colapso muito maior mais adiante, né? Chegar no nível da Venezuela. A Venezuela percebeu isso, um monte de funcionário público lá da Venezuela e ela votou no Edmundo Gonzalez. Por quê? Porque, cara, percebe que, cara, chega uma hora que o Estado cresce tanto que apodrece a base arrecadadora, apodrece a sociedade. Aí não tem dinheiro nem mais para quem é funcionário público. Não adianta você ter poder ali, que não tem poder nenhum, na verdade. Acabou o país, né? Então essa é a visão do pessoal aqui, e muita gente, mesmo na Argentina, e muita gente aqui no Brasil também, é funcionário público e vê esse problema. Percebe que o Estado tem que diminuir de tamanho, né? Agora, não é a maioria. A maioria acaba indo para o lado mais fácil. Então o que pode estar acontecendo nesse caso? O Milley pode estar vendo isso exatamente como uma ação dos kirchneristas contra o governo dele. Ou seja, a FIP estaria sabotando os esforços do Milley para a modernização tributária, para garantir uma arrecadação e coisa e tal. Pode ser que seja isso, tá, gente? Ah, Peter, mas imposto é roubo, tem que acabar com a Receita Federal, tem que mesmo parar de cobrar imposto de todo mundo. Eu concordo com tudo isso, meu amigo, concordo mesmo. Mas o problema maior da Argentina nesse momento é o equilíbrio financeiro, é o equilíbrio econômico. A Argentina está com uma inflação ainda muito alta. A inflação da Argentina é 3% ao mês, meu amigo. Já está muito melhor do que estava antes do Milley. Mas ainda é muito alta para qualquer padrão que você tenha. E por que isso? Porque a Argentina tem que imprimir dinheiro. Ela não arrecada o suficiente para pagar o custo da máquina pública. E ele consegue diminuir o tamanho da máquina pública? Consegue, mas não consegue fazer um impasse de mágica. Não consegue fazer um plá, plim, 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 plim. Acabou o estado, tchã, tchã, né? Não dá, né? Então, assim, no final das contas, o Milley precisa ainda da arrecadação. Então, não tenho ilusões, tá? O que eu acho que o Milley está fazendo aqui é querendo montar uma estrutura com pessoas mais competentes para arrecadar mais. É, lamento muito informar vocês, mas é isso daí mesmo. Imposto é roubo. O Milley concorda que imposto é roubo. Mas, num primeiro momento, ele não tem outra alternativa que não seja essa. A FIP estava, na verdade, sabotando o governo, diminuindo a arrecadação. E ele agora vai fazer a coisa diferente, né? Então, é isso daí. O Milley anunciou essa alteração, né? Ele já descartou todo mundo, vai demitir um monte de gente, vai botar, certamente, pessoas de confiança dele na administração da Receita Federal de lá. E, com isso, ele espera ter um funcionamento mais eficiente dessa agência, né? Espero que ele tenha sucesso. Aqui, o Motosserra de Milley chega à Receita Federal do país, o novo órgão terá menos cargos. Aqui no Brasil, isso seria ótimo, tá? Eu digo pra vocês. Por quê? Porque, da mesma forma, como todo mundo sabe que governo nenhum gosta de mexer na Receita, né? Porque a Receita é onde entra o dinheiro, né? Então, tem cargos muito bons lá, tem funcionários que ganham muito bem dentro da Receita, e o pessoal vê isso como um excelente cabide de empregos, né? O pessoal, lógico, a Receita Federal, como qualquer outro órgão da administração pública brasileira, é um cabide de empregos, né? O principal foco é dar dinheiro para as pessoas que trabalham lá dentro, como tudo no governo. Então, tem pessoas ali com cargos e que ganham muito bem, até porque tem metas, esse tipo de coisa, né? Não tenha dúvida, tá? A Receita Federal aqui no Brasil, o pessoal ganha muito dinheiro lá, né? Agora, poderíamos fazer alguma coisa assim no Brasil? Olha, eu votaria num candidato que prometesse isso. É factível no final das contas? Não sei. Mas que eu votaria num candidato que fizesse, eu votaria com certeza. Justamente por quê? Para tirar esse bando de gente lá, e quem sabe botar um direcionamento mais voluntarista na Receita, né? Uma coisa mais de ajudar os empresários do que de carcar os empresários no final das contas. Porque a visão da Receita Federal no Brasil hoje é essa, né? Carcar o máximo que puder. O governo incentiva isso. O fiscal da Receita que consegue arrecadar mais em multa, que consegue gerar mais receita, acaba ganhando prêmio, né? Tem um monte de coisa lá. Então, isso eu acho que tinha que mudar. Mas, enfim, né? Aqui no Brasil a gente está longe disso. Aqui no Brasil a gente já está satisfeito. Se tirar o Lula, que quer aumentar mais imposto, que quer piorar toda a situação, né? Na Argentina eles têm essa opção. Vamos torcer para que funcione bem isso daí, mas não tem ilusão não, tá? O Milley não acabou com a FIP para parar de cobrar imposto. Ele não pode fazer isso ainda. Talvez no futuro ele possa realmente mover o governo argentino para um movimento mais voluntarista, menos distorção, mas isso ainda é um plano futuro. No momento, o Milley precisa ainda acertar o movimento econômico. Ele precisa continuar cobrando imposto. Ele está fazendo isso provavelmente para garantir que a arrecadação seja mais eficiente no final das contas, que arrecade mais impostos no final das contas, né? Vamos torcer para dar certo. É o caminho. O caminho não é fácil. O caminho é difícil. Mas dá para chegar lá na frente com um governo muito menor. É, tipo assim, você vai ter sempre aqueles caras mais da extrema-direita. E quando eu falo extrema-direita, não é bolsonarista, não. São de pessoas que realmente querem a abolição total do Estado anarco-capitalista imediatista. Ok? Tá? Então elas vão ficar tristes. Vão falar, poxa, achei que o Milley ia chegar lá e ia derrubar tudo de uma vez. Ele está fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Então não é o cara imediatista. Ele está lá fazendo passo a passo o que ele acredita ser o certo sem a economia entrar em colapso. Porque a economia entrando em colapso, rapidinho, o povo tiraria do poder, né? Então vamos fazer as coisas de forma moderada. E parabéns aí, Argentina, nos dando ciúmes no basta-cés do futebol. E até a próxima. Tchau, tchau.